Programa não recomendado para menores de 10 anos. Bom pessoal, estamos chegando com mais um must para vocês. O nosso must de hoje volta à Assembleia Legislativa, trazendo para vocês uma noite incrível, a noite dos destaques políticos e administrativos de 2015 do nosso Estado do Ceará. A PPE está realizando a 13ª edição desta promoção e o must veio conferir, trazendo detalhes para vocês. Não saiam daí, o must está especialíssimo para vocês. Legenda Adriana Zanotto Mais um agraciado homenageado nesta noite de hoje, aqui pela PPE. Estamos ao lado do nosso senador Eunício Oliveira. Me fala como é para você, mais uma vez, ser homenageado em todos esses anos. Você sempre se destaca como um dos maiores políticos do nosso país. É extremamente gratificante você ser agraciado com o mérito pelo trabalho que você faz. Eu tenho procurado cumprir com muita dedicação, com muita responsabilidade o mandato que me foi colocado nas mãos pelo povo do Ceará. Então, eu estou aqui muito feliz. Saí de Brasília agora, de uma reunião, vim aqui, dá volta hoje, apenas para receber esse título, que não é fácil, numa votação, você, numa posição de oposição no Estado, receber o título de melhor senador ao lado de Itaço, ao lado de Pimetel, é muito importante para mim. Agora, como é que você vê a PPS sempre homenageando os principais políticos do nosso Estado? Eu acho que a PPS faz um belíssimo trabalho, que é exatamente de avaliar homens e mulheres que fazem vida pública e agraciar essas pessoas com reconhecimento pelo trabalho prestado à comunidade. Então, eu estou muito lisonjeado por, mais uma vez, estar aqui participando e, repito, ter sido escolhido como o melhor senador do Ceará. Eu, que tive o privilégio de receber da Universidade do Rio de Janeiro, depois da revista Veja, o título de melhor senador do Brasil, depois o título de senador mais econômico do país, agora recebo o título de melhor senador do Ceará. Isso é extremamente gratificante. Eu quero lhe parabenizar e lhe agradecer pelo carinho. Eu que agradeço, você que sempre tem sido tão correto conosco também. Ok, não saia do mancho, volto já. Estamos aqui com o nosso presidente da Câmara dos Vereadores, São Mito Filho, um homenageado na noite de hoje. Eu quero lhe parabenizar, abrindo já a nossa conversa, como está sendo para você ser homenageado nessa noite. Bom, é uma honra e é uma... Na verdade, eu quero dividir com toda a equipe que realizou o trabalho durante o ano, a serviço da população de Fortaleza, honrando os compromissos públicos, os compromissos assumidos com a mesma população. Portanto, eu quero dividir esta homenagem, esse momento, com toda a nossa equipe que faz o nosso mandato de parlamentar de vereador de Fortaleza. Como está sendo para você dar continuidade como presidente na Câmara de Vereadores? Bom, a Câmara Municipal é o poder... No município, nós só temos dois poderes públicos constituídos. O poder executivo, chefiado pelo prefeito, e o poder legislativo, pelo presidente da Câmara. Nós não temos poder judiciário em nível municipal. Temos a presença do poder judiciário, claro, mas não na organização municipal. Então, para mim, é uma honra, uma oportunidade dos meus colegas vereadores terem confiado nessa missão. Estou liderando, estou conduzindo a Câmara Municipal de Fortaleza num tripé, na base da transparência, do respeito à população, às instituições, e, ao mesmo tempo, com muita altivez. Obrigado, parabéns. Não saiam do must, volto já. Música 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 Música